Música E fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera! No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais algumas informações sobre o PES 2022 aqui no canal, dessa vez nós iremos falar, eu vou responder a vocês uma pergunta que eu recebo constantemente aqui nos comentários, ou a vocês através das minhas redes sociais, que é quando deve sair o próximo trailer, Manuel, do PES 2022. Então sim, rapaziada, já temos data, que ela sim deve estar sendo disponibilizada oficialmente, eu vou passar todas elas a vocês, então já separa aí sua agenda, já separa sua cardineta, já vai anotando pra você já ficar devidamente preparado quando essa data começar a se aproximar, beleza? Então lembrando, desde o começo do vídeo já deixa o seu like, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, fechou? Então vamos sem perder tempo, bora pro vídeo! Bom galera, lembrando que a fonte oficial dessa informação estará aqui no primeiro link na descrição, site RealSports101, lá vocês terão acesso a não só informações de Pro Evolution Soccer, mas também de muitos outros jogos, fechou? Então acessa lá e vamos nessa, né galera? Como vocês sabem, a princípio um teaser que é popularmente conhecido como seu trailer de anúncio já foi disponibilizado há um pouco mais de tempo, e todos vocês já viram ele, né galera? Já que saiu em setembro do ano passado, em setembro de 2020 tivemos esse trailer de anúncio onde mostram apenas algumas cenas rápidas do Messi entrando no Camp Nou, onde já mostra assim já uma bela melhora gráfica em relação ao que recebemos nesse PES 2021, né rapaziada? E é claro que muitas novas melhorias serão feitas até o seu lançamento, levando em consideração que esse teaser a princípio foi disponibilizado um ano antes do seu lançamento, né galera? Então muitas coisas terão sim tempo hábil para serem colocadas e inseridas pela Konami. É claro que eu me senti na obrigação de trazer esse vídeo, porque tem... Mano, se você colocar em jogar no YouTube, PES 2022 trailer, vai aparecer diversos vídeos, diversas pessoas postando cenas de jogos realistas de futebol que se passam sim para o PES, falando sim que é o PES 2022 só para iludir a rapaziada, né? Só para dar aquela enganada na galera e de quebra atrair algumas visualizações. Então já adianto para vocês que se o trailer a princípio partir de um canal que não seja o Oficial PES, que é o canal oficial da Konami, pode ter certeza que se trata-se de um trailer fake. Não caiam nessa, ok galera? A data sim, de fato, do trailer é a mesma que eu vou passar para vocês. Pelo menos a provável data é a que eu vou passar para vocês agora, né galera? Porque como vocês sabem, a partir do mês de... A partir do mês de julho, junho para julho é sim quando as notícias de PES começam sim a se identificar. Comumente costuma acontecer isso, onde eles já começam a liberar com mais intensidade e quando aí sim começam a sair as informações de fato, informações oficiais e confirmadas, disponibilizadas diretamente pela própria Konami, né galera? E como vocês sabem, infelizmente devido a pandemia, a E3 no ano passado ela não se ocorreu. Isso limitou demais as informações que poderiam ser disponibilizadas do PES 2021. Por isso que tivemos um atraso gigantesco de quando sim essas novidades costumam chegar até nós. Porque normalmente a E3 já é um evento de jogos muito popular mundialmente, que normalmente as empresas de games que vão lançar um novo jogo no ano que está em vigor, eles marcam presença nesse evento e tiveram muitas novidades. E como ele não aconteceu, tivemos um atraso enorme nas novidades do PES e foram disponibilizadas 2, 3 meses após, né galera? E muitas pessoas não entenderam nada. E esse ano até o momento, se tudo der certo, se a pandemia não se agravar, a E3 sim deve acontecer. Talvez não aberta ao público, né? Ou com um público bem reduzido, com uma capacidade bem mínima mesmo. Eles ainda não especificaram como deve ocorrer, caso de fato ocorra, né galera? Ainda assim, tem aquela expectativa, já que o evento ainda faltam cerca de 3, 4 meses para acontecer de forma oficial. Então até lá ainda tem chão, até lá ainda tem linha para queimar. Então até lá podemos ter informações a mais se ele irá ou não ocorrer. Mas até o momento, o evento segue sim em aberto e sim. Até o momento, o evento segue confirmado. E ele acontecerá nos dias de 15 a 17 de junho, né galera? De junho, ou seja, no mês 6 deste ano. E imaginamos, é claro, que essa é a época em que as notícias do PES começam sim a aumentar com um trailer de anúncios sendo revelado. Um trailer um pouco mais detalhado e mais atual em relação ao que tivemos no ano passado. Então sim, durante esses dias não tem como cravar qual será o dia ao certo, mas o dia 15 e o dia 17 é quando sim a Konami começará a liberar as primeiras informações confirmadas, onde já devemos ter acesso às primeiras imagens oficiais do próprio PES 2022. Agora, o conteúdo que será mostrado nesses trailers, aí só realmente a Konami sabe falar melhor para vocês, né galera? A data, já adiantei para vocês que essas serão as possíveis datas, né galera? É claro, 6 e 3 de fato ocorreram, porque faltam cerca de 3 meses para o início do evento. Então ainda tem chão para ver o avanço da pandemia, como é que vai estar nesse país sede, que quem não sabe ocorre nos Estados Unidos. Então muitas coisas ainda serão observadas, estudadas, para ver se é seguro ou não com que o evento ocorra. Ano ano passado ele não ocorreu, né galera? Mas esse ano sim ele deve ocorrer com a capacidade reduzida ou sem público. Ainda assim teremos que ver como é que eles irão executar esse evento, como é que eles irão sim ver a melhor forma disso acontecer. Mas o fato é que já devemos ter sim, é claro, as primeiras imagens, porque a Konami sempre marca presença, sempre libera muitas informações muito interessantes nessas datas. Eu acho que esse ano, é claro, não será diferente. Eles não irão cometer o mesmo erro do ano passado, de deixar em cima da hora para começar a liberar essas informações. É claro, porque isso, a gente se tratar de um péssimo marketing para a venda do jogo, ainda assim eles não conseguem ter tempo hábil para liberar todas as duvidades. Levando em consideração que esse PS 2022 promete, né rapaziada? Vem com muitas melhorias. Então se eles deixarem para liberar todas elas em cima da hora, realmente a galera não vai se sentir muito atraída por comprar. Por isso que eu diria para vocês que os dias 15, as 17 de junho serão determinantes. Além de teremos, é claro, as primeiras imagens de um trailer oficial disponibilizado, teremos, quem sabe, algumas informações muito calorosas e novidades inesperadas pela maioria da comunidade. Bom galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. Foi só para trazer... Bom galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Foi só para trazer esse alerta, essa informação para vocês já ficarem ligados e cientes que a partir de junho, tudo começará a ocorrer, tudo começará a mudar dentro do PS, né galera? Todas as informações começaram a um pipocar da internet e serem disponibilizadas. Então fiquem ligados, fiquem de olho. É claro que antes disso também, porque teremos muitos rumores, até informações vazadas e informações que nós sabemos que devem chegar já sendo também disponibilizadas. Então fica de olho no canal já nos próximos dias, que teremos muitas coisas relacionadas ao PS 2022 e também ao PS 2021. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima e falou!